E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai virar a sua mente Chegamos mais uma vez aqui no Woods Bar Curitiba Porque hoje está aqui pela primeira vez Cristiano Araújo Coisa boa hein rapaz Comecei bem, você viu? Isso é verdade Vamos fazer um show pra essa moçada aí E agradecer desde já Todas as pessoas que são daqui da região Que apoiam meu trabalho Que gostam do meu trabalho Toma aí pra quebrar tudo Tomara que seja a primeira de várias vezes Sem dúvida Olha, pra quem não conhece Cristiano Araújo De Goiânia Conta um pouquinho da história Sou de Goiânia Tenho 17 anos de carreira Comecei a cantar com 9 anos Sou velho não E tenho 26 anos de idade E em 2011 Gravei uma música que se chama Efeitos com Jorge Da dupa Jorge Matheus E daí então Comecei a abrir portas no Brasil inteiro E graças a Deus A gente está dando bastante liga no trabalho E fazendo com que o meu material E as minhas músicas Fazendo com que a gente tenha mais adeptos à nossa música A gente não quer parar por aqui não Quer continuar musicando ainda Vem cá, e recentemente gravou um DVD, né? Como é que está isso daí? Gravei um DVD lá em Goiânia Os dois DVDs que eu tenho gravado Foram gravados lá Porque eu sou de lá Porque as pessoas lá sempre apoiaram o meu trabalho Me corrija Parece que você bateu o recorde da pecuária de Goiânia, né? Bateu o recorde da pecuária de Goiânia Mais de 80 mil pessoas Rapaz Foi bom demais fazer lá Porque a vida inteira Eu cantei nos barzinhos lá da pecuária de Goiânia E eu cantei e foi recorde E gravei meu DVD lá Esse segundo DVD Que a gente fez com a Hit Music Com Terra Produções E com Big Eye de Jaime Ficou legal demais Eu gostei demais de fazer Um DVD diferente Totalmente diferente do que tinha no mercado A gente soube fazer com os leds O que a grande maioria não conseguia fazer Então ficou muito bacana Juntando com o repertório E o que é legal também Que eu acompanho a tua carreira Você sempre está fazendo participações Com outras duplas E trouxe também grandes participações No teu DVD, né? Rapaz A música sertaneja Acho que está em primeiro lugar Por causa disso A gente não tem esse negócio de Um querendo ser melhor do que o outro Não A gente sempre apoia Algum cantor que está começando Eu sempre fui apoiado Por vários artistas De escritórios diferentes Então Eu acho que se a música Se os artistas pensarem assim A música sertaneja Vai perpetuar por muito tempo ainda Se Deus quiser E hoje? Como é que está o show? O que que vem? Quem não veio em Curitiba hoje O que que perdeu? Tem muita surpresa, hein, rapaz? Eu faço de tudo o meu show Até Catra no meu show tem Eu não tenho preconceito Com nenhum estilo de música Então eu gosto De vários estilos de música Gosto de funk, de axé Então eu trago todo o meu repertório Mas trago essas surpresas Que no meio do show A gente faz um funk, um axé Se brincar até pro meio do povo A gente vai Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você E olha, continuamos aqui no outro Vamos lá Começou as agendas dos dois shows Aqui no outro, né? Pois é, Marcelão Saudades, né? Vim aqui montando esses shows Legais que Poxa A gente poder ver um show desse Aqui tão perto Eu que vim lá em Barretos Tipo Para o fundinho Oitavo Camarote Do outro Sei lá 50 mil pessoas Hoje aqui Poder ver pra mil pessoas É uma alegria muito legal E quem tá aqui com certeza Sente É diferente, né, Marcelo? E pela primeira vez em Curitiba, né? Pela primeira Primeiríssima vez em Curitiba, né? Esse showzado que ele chama Que o cara tá arrebentando No Brasil inteiro, né, Marcelo? Ele tá vindo com uma força Muito grande E eu acho que ele Vai crescer muito ainda Aqui na nossa região Região de Curitiba Eu lembro falar do Paraná Que o norte do Paraná E já é consagrado Até mais que aqui, né? Mas, assim Eu tenho certeza que É um dos caras do momento Eu quero falar o seguinte Atenção Dezembro É pra Pra fechar o ano muito bem Aqui no UFAR, né? Com certeza, Marcelo Dia 6 de dezembro Uma quinta-feira É um show que eu venho Eu não gravo Assista inteiro Bruno e Marrone, né, Marcelo? Poxa Segunda vez no UFAR No UFAR, Curitiba Já teve em Em todas as UFAR Pelo o Marigal Que abriu agora, né? Já tocou em todas E aqui em Curitiba É a primeira que ele vai repetir, né? Então Eu como fã Estou ansioso já Nós sabemos Como o Bruno e o Marrone A equipe de produção deles É muito exigente E só aceita tocar no UFAR Pela essa qualidade E com certeza Essa nova casa Eles vão aprovar, né? Com certeza, né, Marrone? Se tem um pessoal profissional exigente São eles, né? Não é à toa que estão aí, ó 20 anos de estrada 13 anos de sucesso, né? Não é fácil Fazer sucesso rápido Não é que é fácil É mais fácil, né, Marcelo? Mas manter 13 anos de carreira Tem que ser isso E eles não tocam Onde eles não sabem Onde eles não conhecem Então Pra conseguir fazer O primeiro show deles No UDES Foi anos ralando Mostrando o que era o UDES Pra conseguir fazer Anos Anos da casa Foi com 5 anos de casa Mostrando Respaldo no mercado Sendo respeitado no mercado Pra aqueles que é assim aqui Agora vão estar de novo Depois não vá Dizer que se enganou Na decisão Não vá Querer te voltar O meu coração Aí se eu encontrar o novo Alguém Que me dê amor Eu vou te dizer não Não cuidou, né, Marcelo?